Ciro, 98 e 2002 a gente tinha um país, num momento também que precisava de uma mudança. Agora, acho que as eleições municipais mostraram no ano passado, também no ano retrasado, mostraram que o povo pede uma mudança. O que esperar para 2018? Qual a mudança que tu propõe? Qual o projeto político que tem para o Brasil? Eu estava lá em 98 e 2002, lutando pela mudança do país. A isso estou dedicado ao longo dos últimos 38 anos. E eu gosto de lembrar, nesses tempos difíceis e encaminhando a resposta que você me pede, de que são 38 anos que me levaram a ser governador, ministro, administrador da economia do país, prefeito de uma capital e, felizmente, nada é mais do que a minha obrigação, mas posso me apresentar para o povo brasileiro para a ficha limpa. Eu nunca respondi a nenhum mal feito no trato zeloso do dinheiro do povo. E a mudança que o povo pede começa com essa premissa, a ideia de um compromisso exemplar, não com a retórica, porque nós vimos que a retórica também pode frustrar muitas pessoas. O caso a este talvez seja o mais trágico da história contemporânea brasileira. Mas o exemplo, e a ideia de que você precisa demonstrar experiência, porque o momento brasileiro pede uma pessoa que tenha a capacidade de compreender a raiz dos problemas, os ângulos gerais em que o problema se reparte, não simplificar a abordagem de problemas que são muito complexos, mas, ao mesmo tempo, com a capacidade de formular alternativas por ideias que devem ser ajuizadas antes da eleição. Isso aqui já não sei se é o que o povo brasileiro pede, mas eu peço ao povo brasileiro que não deixe de votar procurando conhecer as ideias, porque se o cidadão se elege despolitizadamente, ou seja, dizendo que está tudo errado, que a culpa é do que está aí, deixa a população acreditar desonestamente que se ele chegar lá vai resolver tudo, não passo de mágica, ele está semeando a decepção que nós vivemos com a Dilma. É possível resolver o problema brasileiro, não resta disso a menor dúvida, eu tenho discutido pelo país afora e universidades no estrangeiro, mas nós vamos precisar muito da participação consciente do povo brasileiro para enfrentar essas resistências, enfim, corruptas, fisiológicas, que tomaram conta do poder central no país. Nesse ano de governo do Temer, a gente teve algumas reformas que foram, de certa forma, capitaneadas pelo mercado, pelo empresariado, até onde tu acha que a reforma trabalhista, a própria reforma da Previdência, que é a intenção do governo ainda colocar em votação isso, até onde tu acha que elas devem ir? Qual o teu posicionamento também em relação a essas reformas para a economia do Brasil também em partir do próximo período? Nós não devemos ter medo de pôr em debate todas as estruturas brasileiras, elas estão claramente incapazes de responder ao desafio do emprego, do salário, da renda, da segurança da população, da saúde que se deve dar ao povo brasileiro, do conserto da juventude, que hoje está absolutamente descrente de tudo e de todos. Isso é uma morte que se dará à democracia num espaço muito breve. Porém, ao não termos medo, e isso nos distingue de quem meramente reage, nós não podemos aceitar que o conjunto de providências que são tomadas hoje se dêem para atender a privilégios de uma sociedade que é extrema e selvagemmente desigual, que mantém uma minoria, só para lhe dar um número que é talvez o mais chocante que possa resumir o que eu quero lhe dizer. Seis brasileiros, meia dúzia de brasileiros têm a fortuna equivalente a 100 milhões de brasileiros mais pobres. E evidentemente que as reformas que nós precisamos fazer devem buscar consertar as contas públicas, sanear as contas públicas, ser um governo empoderado para agir com mais dinheiro em educação, mais dinheiro em segurança, mais dinheiro em saúde pública, evidentemente combatendo desperdício, a corrupção, mas não há como você fazer isso sem incrementar o gasto por aluno no ano, por exemplo, na educação. E isso há de ser feito fazendo com que os mais ricos paguem mais proporcionalmente do que os mais pobres. E isso eu vou propor com clareza para o povo brasileiro. Professor, eu chamo de professor porque eu, né, senão tem que chamar de tudo, né? Ministro de Governador, de Prefeito, Deputado... Meu título mais honroso é de professor. Pois é, então eu vou lhe chamar de professor. Casualmente, hoje eu fui ver na internet, nós nascemos no mesmo dia e no mesmo mês, 6 de novembro, só um ano diferente. Mas assim, posso chamar até de... Vamos colocar assim, professor. Pré-candidato à presidência, o senhor concorreu duas vezes, 98 de 2002. De lá para cá, os projetos que o senhor tinha para implementar no país, a nível de desenvolvimento econômico e estratégias e plano político, certamente, hoje, seriam outros, né? Devido a essa situação toda que a gente está vivendo. Eu acho, eu entendo, sim, que hoje o presidente eleito deveria ter agora um plano, uma estratégia diferenciada que seria o combate à coopção. O que o senhor acha, o que o senhor faria, caso eleito a presidente, para mudar o critério, o sistema do judicial e, principalmente, do STF, nessa influência política que eles estão tendo, né? Que ontem, o resultado de ontem, né? No Senado, foi devastador para a população do Brasil. O que o senhor pensa nesse aspecto, caso seja eleito a presidente? Uma das mais graves centralidades desse momento é devolver ao povo a confiança de que é possível haver decência no trato das coisas públicas. Hoje, no momento em que eu lhe falo, é muito provável que o seu ouvinte esteja já fazendo uma descrença porque a aparente generalização da ladroeira causou esse desastre na cabeça do nosso povo. Por isso que eu respondo de novo. Como é que se muda isso? Se muda, primeiro, com o exemplo. Porque se o de cima rouba, rouba todo mundo. E, infelizmente, nós estamos vendo oficializada a corrupção pela acusação do Ministério Público atingindo nada mais, nada menos pela primeira e pela segunda vez na história do Brasil o presidente da República. E, diante disso, as instituições também têm se comportado de forma anárquica. O que revela a necessidade de duas coisas. Uma permanente inovação institucional. As leis que temos se revelaram impróprias e não estão capazes de alcançar, de prevenir, de punir com a severidade e a velocidade necessários. Veja que a Lava Jato, só para lhe dar um exemplo do que eu estou querendo lhe dizer, em nível singular do juiz Sérgio Moro, já fez 190 condenações. O Tribunal Regional Federal, sediado no Rio Grande do Sul, que examina em segunda instância, já fez mais de 50 condenações. E nenhuma condenação foi feita pelo Supremo Tribunal Federal, nem sequer nenhuma absolvição. Por isso a pergunta. Por isso a resposta. Então, precisamos inovar institucionalmente. Porque hoje parte disso se deve à desfuncionalidade da legislação, que é montada de propósito. Porque essa legislação é feita pelos barões. E ela é desenhada. E uma das coisas flagrantes é acabar com essa história de fórum privilegiado para determinados tipos de comportamento. O fórum privilegiado, nem deveria merecer esse nome, deveria ser reservado para impedir que o presidente da república, ou que um parlamentar, sofra do mundanismo, da perseguição política via judicial. Portanto, ok, temos que manter essa lógica. Mas o camarada acusado de roubo, de assalto aos cofres públicos, ele tem que responder como responde o ladrão de galinha. Talvez não, como agravante de pena, porque está roubando dinheiro do conjunto da sociedade brasileira. Então, isso eu pretendo inovar. Para o Rio Grande do Sul, Ciro, que em Caxias, especificamente, 20 mil empregos perdidos nos últimos dois anos. O que a gente pode dizer? Caxias sofreu muito por ter no setor produtivo a sua matriz. O setor especulativo acaba sofrendo um pouco menos. O que a gente pode dizer para Caxias, para o Rio Grande do Sul, em termos econômicos, para esse próximo período também? O Brasil está se desindustrializando. Como esse eixo Caxias do Sul-Porto Alegre é basicamente um eixo de um extraordinário vetor industrial do país, vocês estão sofrendo centralmente o que está acontecendo com o Brasil. Como o Nordeste, por exemplo, não tem muita indústria, o peso dessa tendência é relativamente menor e menos grave. Por isso, o Nordeste tem escapado um pouco disso. Mas é devastador. Só precisa ter um número. Em 1980, um terço da riqueza brasileira é extraída da indústria. Vocês, talvez o segundo polo mais importante de indústria, depois de São Paulo. Pois bem, hoje nós estamos colhendo na indústria 8% apenas da produção da riqueza brasileira. Voltamos ao que era em 1910. Porque juros, câmbio, ineficiência de infraestrutura. Hoje visitei a Marco Polo, é uma empresa absolutamente extraordinária, mas vive sofrendo constrangimentos de juros, câmbio e infraestrutura. E, evidentemente, nós temos que nos dar as mãos, o setor público, porque nunca aconteceu de país nenhum se desenvolver sem uma sólida parceria entre um Estado empoderado, saneado e uma iniciativa privada convergente com isso. No Brasil, apesar de estarmos vivendo esse desastre, a mitologia neoliberal de que o mercado, livremente, é que vai resolver o problema, nada mais fez do que desastrar a sociedade brasileira, destruir aos milhões os empregos que hoje fazem aí. Nós temos 13 milhões e 400 mil brasileiros desempregados, mais de 10 milhões de brasileiros empurrados por biscate, correndo da repressão na cidade, tentando sobreviver, desorganizando o comércio que paga os impostos, etc. Na verdade, o país não tem nenhum compromisso com quem produz. Todas as nossas energias estão sendo drenadas para a geotagem. E isso é o que nós precisamos acabar. Professor, a última pergunta. O senhor concorda que a soma, o número de 3 trilhões e 300 bilhões, seria esse o valor total do rombo do país, somando todas as instituições, os órgãos públicos e os exígios de dinheiro público? O que o senhor acha desse valor? É fictício? É fictício. Esse número vem de um outro dado, que é mais grave, o que não quer dizer que você perder um bilhão, um milhão, ou seja lá, quantos centavos sou de dinheiro que falta para a sobrevivência do nosso povo pela ladroeira. Se assistir 51 milhões em mala dentro de um apartamento de um filho da puta, desculpa a palavra, mas eu toda a vida que vejo isso, eu me sinto como se sente um trabalhador desempregado no Brasil, que se humilha todo dia, batendo de porta em porta. Pois bem, nesse momento, esse número se assemelha ao conjunto das dívidas públicas, que são mais do que isso, são 3 trilhões e 700 bilhões de reais e é uma dívida que não se conta, mas essa dívida está sendo cobrada do povo brasileiro.